Tem presente pra você, mas não apenas um! São nove presentes exclusivos para você esgatar durante o aniversário do PK-XD! Novidades quentinhas e pacote da Jaqueline chegando! É o aniversário jurássico e bombástico do PK-XD! Oi, galerinha! Eu sou a Sophie e estou aqui no PK-XD! Como vocês viram, o bolo de aniversário sumiu! Pois é! Um dinossauro muito comilão roubou o bolo! E olha como ele é guloso! Não quis me deixar levar nem um pedacinho sequer! Mas enquanto a gente salva o bolo, o PK-XD tem presentes para todos durante esse aniversário! Eu sou bem amém da Gossip Girl, que me contou todinho que foi preparado para a festa continuar nessa semana e recheada de presentes! Além daquele que pegamos na frente da nossa casa, que nos garante uma blusa lindona e outros itens na loja por apenas 5 moedinhas! Agora o PK-XD tem mais nove presentes exclusivos! É muito presente! A partir de hoje, dia 3 de setembro, todo dia vai ter um presente para resgatarmos na loja do PK-XD! Então eu já vou pegar o meu de hoje para eu não esquecer! Porque cada presente vai ficar disponível por apenas 24 horas! Todo mundo que entrar hoje vai conseguir resgatar! O que será que vem por aí? Tã-tã-tã-tã! Ah, que fofinha esse presente! É uma roupa! Epa, fiquei rica! Paguei uma moedinha e ganhei esse tantão! Valeu, PK-XD! Presenta ela, hein? Gostei muito! Olha que legal! É uma calça bem diferentona e muito divertida! Parece que estou montado em um dinossauro! Que fofo! Dinossauro! Então amanhã vai ter um outro presente diferente nos esperando! O que será que vai vir? Mas preste bastante atenção! Esse presente que acabei de pegar vai sumir quando aparecer o segundo presente! Mesmo se você não pegou! Porque ele só fica disponível por 24 horas! Se você não resgatar no tempo disponível, vai ficar sem! Então não pode bobear! Os presentes vão aparecer a cada dia até o dia 11 de setembro! Totalizando 9 presentes! Então já deixe seu lembrante no celular para não esquecer de pegar os presentes durante todos esses dias! Que demais! Eu estou muito animada com essa novidade! Eu amo ganhar presentes! Calma que as novidades do aniversário ainda não acabaram! Mas já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito! Música e diversão aqui não vão faltar! Por falar em dinossauros, essa festa está muito jurídica mesmo! É tá fofinha! Se você está assim como eu, amando esse estilo de dinossauro, olha esse visual nada pré-histórico e muito estiloso! Um look lindo e super moderno! Tem até um dinossauro pendurado! De fofinho! Gostei demais desse tênis cano alto! E ó, o salão de beleza está em dia! Novo cabelo para o ser desfilando por aí nessa comemoração de 5 anos do PKXD! Penteado e roupa em dia, que tal um novo veículo combinando com tudo isso? O novo quadriciclo jurásico está chegando e... Chegar atrasado jamais! Bem legal o visual desse novo veículo! Aventura é o que não vai faltar! Além daquele outfit lindão, mas ainda sabe para andar desestilosos por aí! Olha esse tênis, gente! É muito fofo! Com ele vem esse macacão que combina tanto para meninos como para meninas também! Eu quero! Eu não disse no começo que esse aniversário é jurássico e bombástico! Então senta aqui lá vem, Spider-Bomb! De quem é essa famosa frase, gente? Essa é muito fácil! Pois então! Finalmente chegou o pacote da Jaqueline! E chegou com tudo! Vamos todo mundo poder nos transformar na Jaqueline 2.0 com um pacote feito todinho para ela e que pode ser seu também! Além desse outfit lindo, 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 tem muitos itens incríveis e super divertidos! Imagina que legal ter um balanço para brincar com seu pet... Ou sair voando com ele pelo universo! Tenho certeza que o seu pet também vai amar esse pacote! Por favor, pet! Olha o pet prazinho tão pro quanto a Jaqueline! Que coisa mais fofa! Ele chegou para nos fazer companhia enquanto o Sabado não chega! Agora eu quero ver se você vai ter coragem de tomar essa vitamina! Que não! Não vai te deixar mais rápido! Mas boas cidadas tenho certeza que você vai dar! Porque já pensou ficar com um bigodão rosa desse jeito? Como eu fiquei? E não podia faltar a bomba para andarmos pelo universo explodindo alegria por aí! Quem sabe assim conseguimos muitos Spiders Bomba, hein? Ah, não esqueça da camiseta da Jaqueline por maiores dias do jogo! Essa ninguém pode ficar sem e você vai ser um incrível para sempre como a Jaqueline! Nessa atualização, também chegarão novidades na edição de casas que já estão funcionando! Tenho a função de tirar todos os móveis de uma vez para começar com a nova decoração na sua casa! Esse ícone de caixa que está bem aqui! Com ele você vai guardar todos os seus móveis que tiverem na casa! Ao confirmar, sua casa vai ficar assim! Prontinho para começar uma nova decoração! E para te ajudar nessa nova decoração, um novo botão de piso vai te ajudar a nivelar seus itens com muita facilidade! Ativando ele, esse botão ficará verde e os itens poderão ser deslocados em níveis já definidos, garantindo o alinhamento perfeito deles! Agora nada ficará torto e fora do lugar! Obrigada, PKXD! Estava precisando disso! Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários o presente que eu vou dar no coraçãozinho!